Foi num clima de muita expectativa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou duas propostas para regulamentar a produção e o uso de cannabis sativa, a maconha, para fins medicinais e científicos. As propostas passam agora por uma consulta pública e podem receber sugestões. Nessa edição de Miniciência, eu, Mariana Pezzo, comento a importância desse processo e também as primeiras repercussões da notícia, que indicam que o site da Anvisa vai ficar movimentado nos próximos dois meses. O grupo de pessoas e de entidades que foram aprovadas para falar na reunião da Anvisa sobre uso medicinal da maconha dá uma boa ideia dos interesses que estão envolvidos nessa questão. A grande maioria era de representantes de associações de pacientes, familiares e outros ativistas pró-legalização, seguidos de integrantes da indústria farmacêutica e acompanhados de alguns poucos pesquisadores. Além dos interesses econômicos, científicos e de saúde da população diretamente afetada, é importante a gente olhar também para a posição do governo e para os aspectos morais e sociais dessa controvérsia. O lento percurso de regulamentação do uso medicinal da maconha no Brasil não começou agora. Em 2015, o canabidiol, conhecido como CBD, foi retirado da lista de substâncias de uso proscrito no país e, desde então, alguns outros passos foram dados, em grande medida por causa da pressão de familiares, pacientes e das suas associações. E na mídia nacional, boa parte do material que a gente encontra sobre esse tema é justamente de relatos de sucesso no uso de CBD ou THC ou do calvário até conseguir as substâncias. Uma das justificativas da Anvisa, inclusive, para a regulamentação é reduzir o número de ações judiciais para a importação e para a produção doméstica da maconha. Mas a gente não pode esquecer, e precisa analisar com atenção, o papel da indústria farmacêutica, que sabe bem qual é o potencial desse mercado. A Folha de São Paulo é um dos veículos que vem acompanhando o tema com mais regularidade e é significativo que boa parte dos registros do jornal tem acontecido na coluna Painel OSA, de Economia. A coluna, inclusive, registrou o descontentamento do setor industrial com o excesso de exigências na proposta da Anvisa e as associações de pacientes também estão descontentes, mas com a previsão de que só as empresas possam cultivar a maconha. Também é esperada a resistência do governo federal e, particularmente, do ministro da cidadania, Osmar Terra, que já andou criticando a Anvisa com a qualidade de argumentos que lhe é característica. O que pouca gente sabe é que o Brasil é pioneiro nas pesquisas com canabidiol para tratamento da epilepsia. Mas, apesar disso, e do discurso científico estar sendo usado com fartura nesse debate para um lado e para o outro, apesar disso tudo, é quase impossível encontrar, na mídia em português, materiais esclarecedores sobre as pesquisas que já existem. Mais uma vez, a imprensa reproduz a polarização e o maniqueísmo, apresentando esse debate nas vozes dos que combatem a erva do diabo e, de outro lado, dos maconheiros. Falta, na minha avaliação, uma revisão cuidadosa das pesquisas e das evidências existentes. Embora ainda sejam insuficientes, essas evidências, sem dúvida, indicam um imenso potencial que precisa ser explorado com urgência. Ainda está em tempo de melhorar a cobertura, considerando a possibilidade e a importância da participação informada da sociedade na consulta pública, que deve começar logo. Para concluir, eu deixo duas dicas de leitura, que eu encontrei na minha busca por mais informação. A plataforma C-Chá, em português, e uma matéria extensa da revista do The New York Times, que apresenta a trajetória histórica do consumo de maconha, situando inclusive a associação entre criminalização e preconceito, comenta o lugar que vem sendo ocupado pelos movimentos de pacientes, explica como o canabidiol atua e situa os diferentes estudos que estão em andamento, indicando por que os derivados da maconha são vistos como extremamente promissores em diferentes situações. Boas leituras e até a semana que vem! Tchau! 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 Tchau!